E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaz, estamos aqui no Hungry Shark World, estamos aqui esse monstro aí, olha isso aí rapaziada, nível 28, nós vamos buscar o nível máximo, então conto muito com o apoio de vocês, ó, brota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o vídeo vai tá insano, vamos botar aqui um Zara aqui, rapaziada, e nós vamos nesse mapa aqui, galera, eu vou no mapa da China, rapaziada, não vou perder tempo, indo no mapa da China aqui, beleza, show de bola, vamos embora aqui com tudo aqui, ó, mais tarde, rapaziada, conto muito com o apoio de vocês, eu vou tá postando jogo novo aí, Foxy, galera, conto muito com o apoio de vocês aí, beleza, pega aqui a letra H aqui, show de bola, ativa o poderzão aí, cara, na moral, monstrão aqui é sinistro, cara, só, só em você poder tá voando com ele aqui já é surreal, tá, rapaziada, pega aí as paradas aqui no alto aqui, ó, coisa que a gente não dá pra fazer aqui, rapaziada, é topzera demais, o que eu fico aqui assim, tinha que ter um dragão pra fazer dessa forma também, cara, lá no Hungry Dragon, né, não, não, os dragões ficam caindo, cara, se você não ficar demorando a parada aqui, os dragões ficam caindo, ia ser um mapa aqui, podia expandir o mapa, né, podia expandir o mapa aqui, ia ficar como, da hora, hein, dessa maneira, explode tudo aí, tudo, explode tudo aí, ó, rapaziada, conto com o apoio de vocês aí, hein, galera, conto com o apoio de vocês aí, fortalecer o jogo novo aí que eu tô postando todo dia no canal, hein, tá, rapaziada, beleza, vambora lá, show de bola, pega tudo aqui, opa, 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 é isso aí, moleque, é isso aí, pega esse mergulhador safado aqui, ó, que tá atirando na gente, pega eles aqui, ó, febrinha de ouro pra ficar bonitinho, gostosinho, suave na nave, vamos lá, hein, ih, 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 moleque, é muito top, cara, eu quero jogar no nível máximo com ele, será que a gente consegue nível máximo? Acho que consegue, né, 10 minutinhos de alegria aqui, a gente consegue sim, ó, rebaleona aqui, ó, boladona aqui, rebaleona, ruim, galera, que ele fica lento, né, quando você ativa esse poder dele, ele fica muito lento, cara, mas ele é muito nervosão, boladão, tem que respeitar, tá, rapaziada? Ih, rapaz, rebomba aqui, galera, rebomba aqui, ó, pega aí, ó, show de bola, o bom que essa rebomba aqui, a gente tem que esse poder aqui, ó, passa batido, galera, passa batido aqui, ó, boa, show de bola, ó, ó, como é que a gente faz com elas, detona a rebomba, cara, era uma dificuldade que a gente tinha no jogo, né, detonar a rebomba aqui, ó, mas agora ficou suave, rapaziada, suave, que esse poder aqui dele é do capiroto, mano, passa pra cá, vamos passar pra cá, show de bola, explora aí, pra pegar aquele mergulhador safado ali, que tava ali aplicando na gente ali, tá, maneiro, escondidinho no cantinho, né, rapaz, eles não param de, de maldade com a gente, cara, eles querem guerra mesmo, né, rapaziada, tá, maneiro, vambora aí, ó, show, pega aí os tubarões branca aqui, ó, boa, garoto, tem os tubarões que a gente sapeca a iaia aqui, que eu nem lembro o que que é, galera, vamos pegar ela aqui, ó, geminha pra gente, é, molecada, geminha, moleque, geminha, rapaziada, vocês que querem dinheiro no jogo aí, rapaziada, vocês vão aí no primeiro link da descrição, no segundo link, tá, rapaziada, vocês vão baixar o kawaii, o tiktok, vai ganhar dinheiro de verdade, tá, galera, vai ganhar dinheiro de verdade, eu falo pra vocês, vocês não levam fé em mim, tá, o que que vocês vão fazer, vocês vão baixar ele na playstore, beleza, baixou na playstore, vocês vão fazer o registro de vocês com a conta do, do facebook ou com a conta do gmail, fez esse registro, vocês vão no perfil de vocês e vão em código de, é, de referência, colocando meu código, vocês vão tá ganhando dinheiro, tá, galera, beleza, vocês vão tá ganhando até uns 10 reais colocando meu código, beleza, e se você indicar uma única pessoa, vocês vão ganhar 100 reais, galera, 100 reais indicando uma única pessoa, me chama no instagram, me chama nos comentários do vídeo aqui, que eu explico a vocês como que realmente funciona essa brincadeira, tá, rapaziada, porque é muito dinheiro, tá, galera, é muito dinheiro mesmo, show de bola, vambora, vambora, galera, vambora, vocês vão poder comprar o que vocês quiserem no jogo, tá, tá, maneiro, show, pega aí, cara, é muita bomba que a gente destrói, caraca, o bicho tá com carne de peixe, anda, tem que respeitar que ele é bolado, cara, geninha aqui, ó, show, e pega o remegalo aqui facilmente, galera, pegamos o remegalo donte aqui facilmente, aqui, ó, vamos deixar passar nada, galera, vamos deixar passar nada, e nosso objetivo é ficar full aqui na parada, hein, nosso objetivo é ficar full, beleza, tá, maneiro, ô, garoto bom, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode, boa, submarino do mal ali, foi pro Beleléu, foi pro Beleléu, pegamos aqui, ó, show, caraca, a bomba veio, hein, galera, a bomba veio, cara, o bom desse, desse aqui, cara, que é muito rápido que ativa o poder, cara, muito rápido mesmo, então ele te ajuda demais, tá, ele te ajuda demais aqui vocês concluírem a remissão de vocês aqui, ó, tá, maneiro, ó, tá, maneiro, quebramos tudo aqui, ó, pegamos aqui quem a gente quiser aqui, a gente pega, olha isso, olha isso, olha que lindo, é, moleque, ainda nem fui pro lado esquerdo, hein, galera, nem peguei esse mapa todo aqui, será que a gente já ficamos full? Acho que não, né, acho que não, né, letrinha Y aqui, ó, ficamos, hahaha, moleque, ficamos gigantão, né, rapaziada, ficamos gigantão, explode aí, tudo, explode, explode que tu ficou gigante, explode que tu ficou gigante, pega tudo, subimos de nível, pegamos a mamãezona aqui, simples, 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 tá, rapaziada? gigante, poderoso, febre de ouro, tudo, rapaziada, tudo de bom, tá aqui, esse monstrão aqui, agora vamos pra lá, passa, tá aqui, ó, sobe aqui, ó, boa, iiiiihihi, cara, tu viu o que nós fizemos com um crocodilo aqui, cara? Olha isso, tá louco, mano, o bichão tá como? Crocodiluzinho foi pro Beleléu, rápido, 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 vamos passando pra cá, tá, maneiro, pega esse peixinho aqui, ó, pega esse tubarãozinho aqui, tá, maneiro, hein, quebrei aqui, ah, vou explode, 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 isso, mas não vou subir não, vou descer, hein, tá, galera, vou descer porque eu quero a parada aqui, hein, vou descer porque eu quero as paradas aqui, ó, quero pegar o... qual o nome dele, rapaziada? O atômico, galera, quero pegar o atômico gigante aqui, ó, 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 ó o atômico aqui, vem, vem, vem pro papai, vou te esperar, vem, 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 ha, 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 moleque, tá doido, moleque, pegamos ele como? Brincamos com a criatura aqui, rapaziada, brincamos, vamos descer direto aqui, vamos descer direto aqui, geminha, cara, já 10 gemas, tá, rapaziada, isso é muito bom, geminha, pra gente aí, ó, galera, ó, explode tudo aí, explode tudo aí, por quê, rapaziada, a gente explode tudo aqui? Porque a gente é mal, a gente é mal, a gente não gosta de fazer maldade, rapaziada, a gente gosta de fazer maldade, isso aí, ó, vamos passando pra cá, beleza, tá maneiro, caraca, acho que agora nós já vamos no oceano todo, já não, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí, rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acham aí, porque a gente tá mandando bem, hein, vamos mandando bem aqui, explode, 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 vamos por baixo, rapaziada, vamos por baixo, cara, reparou que ele tem, ele tem três olhos, tá, galera, ele tem três olhos, assim, montando aqui, ó, tem três olhinhos, três, bichão é como? carne de pescoço, ah, tá vendo aí, ó, não tinha passado pra cá, ó, isso aqui mesmo, não tinha vindo aqui, não tinha vindo aqui, então a gente vai fazer o quê? Febrinha de ouro, galera, febrinha de ouro, eu quero ver se a gente consegue aqui, ó, a mamãezona aqui, ó, já era, capotou, mais geminha pra gente, tá, rapaziada, gema é muito importante, eu pego gema aqui no jogo, jogando, me divertindo, tem outro remacete pra pegar gema também, tá, rapaziada, tem essa dica que eu dou pra vocês aí de como pegar gema naquele esqueminha, beleza, kawaii, é o melhor jeito de você conseguir gema no kawaii, tá, rapaziada, kawaii, tiktok, não tem igual, papo derre, não tem igual, vamos lá, galera, vamos lá, ihihihi, pega um, pega geral que tubarão é mau, explode, explode, cara, como tu explode, rapaziada, ou seja, como? Já deixa tudo aqui nos trinques, galera, pega aqui o emegala, pega aqui o emegala, ativei o poderzinho aqui, mega febrezinha pra ficar bonitinho, tá aí, rapaziada, vamos passar aqui pro setor da rebaleia, vamos passar aqui pro setor da rebaleia, pegamos tudo aqui, galera, 32 milhões, 32 milhões, tá maneiro, boa, sobe aí, tuba, sobe aí, ihihihi, explodiu aqui pra ficar bonitão, caraca, 37 milhões essa explosão causou, mano, 37 milhões, foi surreal essa explosão aí, tá, rapaziada, foi surreal aí, ó, pega essa rebomba todinha aqui, ó, galera, pega essa rebomba todinha aqui, vamos pegar essa letrinha aqui, vai que a gente fica gigante de novo, né, rapaziada, vai que a gente fica, ihihihi, a letra N aqui, rapaz, tamo mandando bem aqui, hein, tamo mandando bem aqui, ó, boa, 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 tá aí, ó, boa, explodiu a bola aqui, tá maneiro, morrendo de fome, a gente explode, rapidinho a gente resolve nosso problema aqui, ó, pega o baleão, pega o baleão, pega esse puto aqui, ó, ó, tem um puto aqui aplicando na gente, ó, tem um puto aqui aplicando na gente, tá maneiro, vambora, vai pra lá, tô morrendo, galera, tô morrendo, eu só achei que a vida dele é muito fraca, galera, é muito fraca mesmo, tá, ele morre muito rápido, beleza, vamos pegar essa última febre de ourozinho aqui, e vamos ver se a gente chegou no nível máximo, pô, se não chegou no nível máximo, agora eu vou pirar, cara, que a gente jogou, não jogamos pra caramba, né, rapaziada, jogamos pra caramba, vamos jogar um pouquinho mais, vamos jogar um pouquinho mais, vamos por cima aqui, ó, galera, vamos por cima aqui, ó, vamos por cima aqui, ó, pega aqui helicópterozinho, parei aqui, ó, show, vambora, vamos por cima que a gente merece, hein, galera, pegamos aqui, ó, drones ensafados, ó, olha quantos, tá doido, rapaziada, explode no ar, caraca, nem peguei, nem peguei muita coisa aqui no ar, tá, rapaziada, nem peguei muita coisa aqui no ar, tá maneiro, vambora, ih, moleque, olha isso, olha as alturas que nós estamos, cara, tá doido, rapaziada, tá doido, heliportozinho aqui pra gente destruir, pega esse dronezinho aqui, rapaziada, você não consegue subir o máximo que quiser, olha isso, tá doido, mano, aquela torre lá, mais alta do jogo, mano, mais alta do jogo, respeitar, hein, tem que respeitar, pega aí, ó, show de bola, se a gente consegue passar pra cá, não, acho que aqui é o limite, aqui é o limite, desce aí, tuba, desce aí, desce aí, pegamos tudo aqui, ó, pega os drones, vambora, rapaziada, ali, ali, bagulho do tubarão, vai lá, malandro, que top, ha, 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 moleque, merece um print, merece um print, porra, show, ficou top, rapaziada, beleza, explode tudo aí, ó, opa, então, rapaziada, vamos encerrar aqui e vamos ver aqui o que a gente fez aqui, galera, se eu conseguir nível máximo, tá, rapaziada, vamos ver se nós conseguimos nível máximo aí, acredito que sim, ó, nível 29 e nível 30 aí, ó, show, caraca, não conseguimos nível máximo, não vou de novo, não vou encerrar não, tá, não, não pode ser, tem que conseguir nível máximo aqui, rapaziada, tá doido, não vou parar gameplay sem estar no nível máximo, duvido, senão não me chamam tubarão, rapaziada, vambora, beleza, show de bola, pega tudo aí, pega tudo aí, ó, essa peca iaia, explode aí, ó, boa, tá aí, garoto, tá aí, ó, vamos pegando tudo feito, hein, rapaziada, pegando tudo feito aí, ó, e moleque, que isso, hein, bolei agora, galera, bolei, porque que eu não fiquei no nível máximo, tá doido, rapaziada, nós fomos bem demais, já dá pra estar no nível máximo, jogo roubou, jogo roubou a gente, galera, jogo roubou a gente aqui, ó, tá maneiro, vambora, volta aqui, ó, pega eles, e moleque, será que eu não vi aqui os baús? É, não vi os baús aqui, galera, o que aconteceu? Tenho na dúvida agora o que aconteceu, que eu não vi um baú, mesmo, não vi um baúzinho, rapaziada, um baúzinho aqui, ó, tá maneiro, já pegamos aqui, ó, boa, subimos de nível rápido, aí, tá vendo como é que funciona a parada? Subimos de nível rapidão, tá, galera, nível máximo agora, conquistado, mas você ainda tem que chegar ele no finalzão lá, né, galera, tem que botar ele no finalzão lá, pega tudo aí, tuba, pega tudo aí, ó, boa, tapeca aí, 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 ó, explode aí pra ficar bonito, isso aí, desce, que a gente vai tentando aqui, ó, boa, galera, boa, chegamos no nível 30 aí, nível máximo, olha lá, Érica, o fogão, eu falei com a minha esposa, olha lá, Érica, o fogão, tô gravando aqui, esqueci, tô gravando, mano, o que que acontece? Tá com mau contato na tomada, e ele fica direto, disparando lá, cara, disparando o automático dele, aí já viu, né, galera, quando dispara o automático, vai explodir, mano, até que vai explodir, aí, eu tô aqui, levei um susto, né, aí saiu, vou deixar, não vou fazer corte não, galera, vocês sabem que agora eu não gosto de cortar vídeo, tá maneiro, pega aí, ó, boa, tá aí, ó, boa, garoto, boa, e moleque, desce aqui, ó, tá maneiro, boa, isso aí, rapaziada, isso aí, ó, pega tudo que tem direito aqui, ó, sapeca aí, 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 limpa o mapa, porque você é carnívoro, moleque, é carnívoro, vamos devagarinho aqui, rapaziada, que a gente vai limpando, aqui direitinho aqui, beleza, tá maneiro, caraca, ele fica lento, olha como ele fica lento, rapaz, pegamos aqui o crocodilozinho aqui, tá maneiro, pegamos a bomba todinha aqui, vamos ver agora, galera, vamos ver agora, ó, 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 não foge do pai, não foge do pai não, parceiro, não foge do pai não, o pai te busca, isso aí, garoto, isso aí, ó, vem pra cá, galera, vem pra cá, isso aí, vem pra cá, esse aqui, ó, acho que aqui que é o setor que passa, beleza, tá maneiro, pegamos, vamos aqui geral aqui, ó, pega a mamãezona aqui, ó, boa, febrinha de ouro pra ficar bonitinho, gostosinho, suavezinha, rapaziada, é, moleque, sub-marino é nosso, tá, sub-marino é nosso, mega febre, acabou a mega febre, eu encerro o nosso vídeo, valeu, então já é, acabou a mega febre, eu encerro o nosso vídeo, isso aí, boa, 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 porque eu queria chegar no nível 30, aí, rapaziada, nível máximo, nível 30 é nível máximo, não tem jeito, tanto ele estando completado ou não, ele é nível máximo, beleza, vambora, rapaziada, pega tudo aí, tubinha, pega tudo aí, desce pra cá, desce pra lá, pega as bombinhas, explode, vamos lá, sobe, sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí, moleque, aí sim, peguei o Megala aqui, bonito, explodi, explodi, vambora, vambora, falei que ela na mega febre, eu não consigo parar de jogar, cara, na moral, falo pra vocês, que eu não consigo parar de jogar, vocês não levam fé no tuba, tuba tá muito viciado, mano, nesse joguinho aqui, galera, viciado mesmo, pega os baleão aqui, ó, vai vir, vou explodir aqui, vai pegar uma febrinha de ouro, ah, eu já sei, rapaziada, como que pega a febre de ouro, falo pra vocês, vocês não levam a fé no tuba, eu sei como que pega a febre de ouro, tá maneiro, beleza, show de bola, pode aí, vamos, vamos, só pegar aqueles dois Megala ali, galera, só pegar aqueles dois Megala ali, pra gente encerrar, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, desce aí, boneco, desce aí, ó, boa, garoto, boa, iiii, explodiu tudo, galera, explodiu tudo aqui, tá maluco, malandro, tá maluco, olha a explosão agora, galera, caraca, parei, parei na febre de ouro mesmo, uma geminha só, tá, galera, uma geminha só, e vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui se a gente ficou full daça aqui, ó, beleza, isso aí, rapaziada, nível 30, nível máximo aí, ó, bota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, tamo junto, abração, uiilu, Obrigado.